Cresce o movimento de apoio de líderes à quebra de patentes de vacinas contra a covid-19. Depois de o governo americano anunciar de maneira inesperada o apoio à suspensão pela Organização Mundial do Comércio na última quarta-feira, nesta quinta foi a vez de Vladimir Putin concordar. Estamos ouvindo da Europa uma ideia que, na minha opinião, merece atenção, de remover completamente as patentes de proteção das vacinas de covid-19. A Rússia apoiaria esta abordagem. Nas atuais circunstâncias, como eu disse muitas vezes, não devemos pensar sobre como tirar lucro máximo, mas em como garantir a segurança das pessoas. Na manhã desta quinta, a União Europeia também tinha se mostrado disposta a discutir a proposta, apresentada em 2 de outubro pela África do Sul e Índia. Na ocasião, alguns países discordaram da medida, mas o grupo contrário está rachando depois da mudança de postura de Washington. Representantes da indústria farmacêutica também rejeitaram a proposta e afirmaram que a abolição de patentes não vai gerar diferença na produção. O exemplo da AIDS nesse caso é muito citado, já que a quebra de patentes dos retrovirais no início dos anos 2000 derrubou o preço dos remédios. E aí E aí E aí O que é isso?